O programa Librastri ensina vocabulário, dá informações e também tem jogos interativos. Agora, iremos aprender o vocabulário relativo aos espaços dentro da UFSM. E, na sequência, teremos informações sobre como é que funciona a questão dos intérpretes de língua de sinais, como é que funciona a questão da cultura, como é que funciona o trabalho do intérprete. E, por último, teremos um jogo interativo, onde vocês vão observar imagens e sinalização e marcar V ou F. Bons estudos! Librastri Hoje, iremos ensinar sinais específicos dos setores da nossa universidade, como prédios e alguns locais específicos do ensino superior. Vamos aprender juntos? Vocabulário Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal de Santa Maria Biblioteca Biblioteca Restaurante Restaurante Universitário Restaurante Universitário Reitoria Reitoria Caixa 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 Eletrônico Xerox Xerox Secretaria 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 Portaria 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 Planetário 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 Parada de ônibus Parada de ônibus Parada de ônibus Hospital 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 Bar Ou Bar 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 Posto de gasolina Posto de gasolina Posto de gasolina Farmácia FMC Farmácia Farmácia Banheiro Tem dois tipos diferentes. Banheiro masculino e banheiro feminino. Banheiro masculino e banheiro feminino. Professor Aluno Aluno Disciplina Matrícula Matrícula Curso Curso Inscrição Vestibular Vestibular Copervis Copervis Pronto! Nossa! Aprendemos muitos sinais, né? De quase todos os setores da nossa universidade. Mas também é importante nós ensinarmos os sinais de alguns centros de ensino, que não tem sinais específicos. Vamos mostrar como funciona. Librastri Lembre da aula anterior, onde aprendemos as letras? Agora iremos usá-las. Por exemplo, C, E C, C, R C, C, S, H E os outros centros nós podemos utilizar as letras para mostrarmos os respectivos centros de ensino da universidade. Até mais! Librastri Agora nós vamos mostrar um vídeo onde você poderá assistir algumas cenas e perceber os sinais que nós ensinamos na aula de hoje. Os setores da nossa universidade em que nós utilizamos diariamente. Veja só! Cotidiano Nós duas também já fizemos a disciplina de Libras. Nós podemos nos comunicar. Você sabe onde fica a biblioteca? É fácil. Sabe o posto de gasolina? Peraí, deixa eu ver. É perto do posto de gasolina, né? Não, não, não. Tá louca. É pertinho do banco. Não, é próximo ao prédio da reitoria. Como assim? Nada disso. Olha o prédio da reitoria. A reitoria tá aqui do nosso lado. Ah, fala sério. Não, que eu tô falando que é perto do banco. Não mesmo. Segue reto aqui até o posto. Não, não, não. É pra lá, gurias. É pra lá. Já falei. O CCR não é longe. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Você sabe onde fica a biblioteca? Aquelas gurias estão loucas. Nossa. Sim, eu sei. Sabe o prédio do hospital? Sabe? E o prédio do RU? Então, entre eles, no meio, fica o prédio da biblioteca. Entendeu? Falando nisso, eu preciso ir lá e entregar um livro. Aproveito e vem junto. Vamos? Sim, vamos. Não mesmo. Segue reto aqui até o posto. É pra lá. Não é lá, gurias. Gente, cadê o surdo? Aquele que veio pedir informação. Sei lá pra onde ele foi. Tava aqui agora mesmo. Viu que interessante essa cena? Surdos e ouvintes utilizam os sinais específicos da universidade e os setores para pontos de encontro. E isso facilita realmente. Por isso é importante seu aprendizado. Continuando nossa aula, teremos uma pessoa que irá explicar o assunto de interpretação de língua de sinais. e as questões culturais dessa tradução. Até mais! Librastri